O que a corda está enrolando? Puxa a corda! O que você fez aqui? 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 Dois barcos! O que você fez aqui? você gostou? até que não estava vindo água aquela hora era tão água na minha cara tá muito engraçada eu gostei eu gostei eu gosto vai eu gosto eu estou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já vem, já vem. Tá quente? Gente, olha aqui as comidas do Japão como que é. Tô aqui no Jasko, hoje é segunda-feira e é feriado. Vimos aqui com os amigos e depois nós vamos no game. Vou fazer um vlog aqui pra vocês e vou mostrar um pouquinho como é que tá sendo o meu fim de semana. Tchau, tchau. 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 E essa panterinha, olha, gente, da minha amiga, que é chinesa, a gente foi no game ontem. E ela pegou, achei que três ou quatro, e ela me deu uma, coloquei aqui na minha chave, ó. Porque eu vivo perdendo essa chave, eu gosto de chaveiro grande. Como eu amo pantera, vai ficar aqui. Meninas, esse aqui é um tapete que fica na minha sala. Eu vou tentar ensacar ele e guardar atrás do meu sofá, que é o único espaço que tem. Como tá verão, suja muito, sabe? A gente vai muito pra praia e aí fica sujando, eu vou tentar guardar. Aqui também tem uns aqui que eu vou guardar, que é os que ficam aqui no meu quarto. Meninas, meu esposo colocou essa persiana aqui, aqui na minha sacada, ó. Porque bate muito sol. Olha só, gente, que meu esposo colocou essa persiana. Quando eu não quero mais usar, eu puxo a cordinha lá pra cima. Meu marido é muito caprichoso nessas coisas de casa. Aqui em casa, meu marido gosta muito de arrumar as coisas assim, porque ele fala que a gente tem que ter privacidade. Olha a minha cabela, mas tá muito calor. Ele fala que a gente tem que ter privacidade e aqui onde eu moro, como eu moro no primeiro andar, todo mundo passa olhando pra dentro da minha casa. E eu gosto de deixar a porta aberta pra entrar um ar e também pra tirar as impurezas que entram dentro da nossa casa, do nosso lar. E aí ele colocou, foi até bom que dá uma arejada, tipo assim, não vem tanto calor, sabe? E ajuda muito na... o sol não entrar muito dentro de casa. Foi caro, mas compensou. E nós vamos colocar mais duas aqui na sacada. Pra... pro nosso lar ficar mais confortável e a gente ter, assim, um pouquinho mais de vento. Eu gosto muito de ficar com as janelas abertas no verão. Eu não gosto muito de ar-condicionado. Pode ver que não está ligado, o ar só fica ligado quando o meu esposo e meu filho estão em casa, porque eles são muito calorinhos. Mas aqui tá a minha placa, pra quem ainda não viu lá no vídeo, de agradecimento a vocês. De 100 mil inscritos, tá aqui. Eu não paro de olhar ela, porque pra mim é um presente muito grande. Tá aqui a caixinha dela e tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei ontem. Que foi no domingo. Eu comprei... eu comprei esse boné. Eu tô precisando de um boné pra mim sair nesse sol. E comprei essa camisa pra mim quando for pra praia. É... não ficar torrando no sol, né? Então, eu comprei essa blusa. Achei ela muito bonita. Olha atrás como que é. E também comprei essa camisa masculina pra mim. É... ela da Zara. Tá até aqui a etiqueta. Da Zara. Olha quanto eu paguei. Eu paguei esse valor aqui, ó. E ela é masculina. Sabe por que que eu comprei? Porque ela muda o desenho aqui, ó. Você vai passando a mão assim, ó. Tá vendo? Aí ela vira um... Um... Ai, como é o nome disso? Gavião? Sei lá. Aí eu achei muito interessante. E eu gostei também bastante da caveirinha. Aí você passa a mão, ó. Ela vira a caveira. Tá vendo? Eu gostei muito. Achei bem diferente. E geralmente essas camisas assim, você quase não encontra camisas legais em sessões femininas. A grande maioria das vezes é masculina mesmo. Olha só que linda. Né? Gostei muito dessa camisa. Eu comprei essa camisa na Zara. Essa blusa aqui pra mim ir pra praia. E esse bonezinho. Gente, olha só a situação das minhas unhas. Essas aqui são as verdadeiras unhas minhas. Não dá tempo de arrumar. Olha meu pé. Olha a situação da unha dos meus pés. Porque eu fui pra praia e saí o pé feio. Meu Deus, tem que fazer. Eu tô cansada. Muito cansada. Hoje meu marido ficou até mais tarde no trabalho. Bem mais tarde. E eu aproveitei pra dar uma organizada aqui na bagunça da casa. Eu vou fazer a janta. Ainda nem tomei banho, gente. Olha como eu tô suada. Mas eu tenho que aproveitar o tempo mais rápido possível, né? Pra adiantar as coisas. E hoje eu tô muito feliz. Porque eu enfim recebi essa placa. Eu tô esperando ela desde fevereiro. E ela nunca chegava. Aí eu tive que entrar em contato com o YouTube. E eles me enviaram. Mas eu entrei em contato com o YouTube do Brasil. Mas como eu moro no Japão. Eles daqui que enviam pra mim. Por isso que a carta também veio em japonês. Gente, eu tô muito agradecida. Muito, muito feliz. Eu agradeço vocês. Sempre por estar sempre abençoando o meu canal. Sempre estar aqui. Agradeço aquelas pessoas fiéis. Que deixam um pouquinho da sua vida. Pra vir ver meu conteúdo. Pra vir ver as coisas que eu posto. As coisas que eu também aprendo com vocês. E ensino também pra vocês. Então, essa placa pra mim foi um... Como se fosse o meu espaço que eu conquistei. Que é a vida de vocês. Um pouquinho da vida de vocês. Então, eu me vejo que eu conquistei cada pessoa. Eu sei que hoje eu já passei de cem mil. Mas sempre o primeiro. Primeira conquista. Ela é mais importante. Porque ela foi bem mais difícil. Sabe? E não foi fácil. Eu confesso pra vocês. Que muitas vezes eu pensei em parar. Porque não via diferença. Eu ainda não vejo. Eu não vivo do YouTube. Vocês sabem que eu não vivo. Mas quem sabe um dia eu posso viver. Não sei. Não sei se aqui no Japão é garantido viver de YouTube. As pessoas que eu conheço que é YouTube não vivem de YouTube aqui. Porque não é muito garantido. Como no Brasil. Sabe? E o custo de vida é muito alto. Então, dá muita diferença. Gente. Eu vou encerrando esse vídeo. Esse vlog. Não deu pra mostrar muita coisa pra vocês. Porque eu fiquei tão eufórica com o prêmio. Que eu deixei até de fazer as minhas coisas. Atrasou tudo. Mas. Eu vou finalizar esse vídeo com muito, muita felicidade. E agradeço a todos vocês por estar aqui nesse canal. Então, deixa muito like. E vamos compartilhar mais esses vídeos nossos aqui. Pra gente poder crescer mais. E chegar a um milhão com a ajuda de vocês. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.